E o Inspector-Geral do Trabalho chamou hoje a atenção para a situação do setor informal no país, que considera de preocupante e pediu a agilização para a formalização da economia cabo-verdiana. Anil do Fortes fez estas considerações à margem do ateliê de validação do plano estratégico da inspeção do trabalho que aconteceu aqui na praia. Cabo Verde, enquanto país da sub-região, apresenta uma grande proporção de emprego informal e várias pessoas estão fora do sistema de proteção. De acordo com os dados, mais de 30% das mulheres laboram no setor informal e 20% são homens. Situação que precisa ser trabalhada, afirma o Inspector-Geral do Trabalho. Realmente o setor informal é uma preocupação. O Covid-19 veio nos mostrar a importância da formalização da economia. muitas pessoas que não estavam inscritas no sistema de segurança social ou que estavam inscritas, mas estavam em irregularidade, ficaram sem proteção durante este período da pandemia. Por isso é preciso trabalhar no sentido de formalização da economia. Não só a inspeção, mas todas as estruturas do Estado e a NPS, no sentido de sensibilizar os cidadãos da importância da proteção social. Porque senão depois vai ser o Estado a arcar consequências, ou seja, a atribuir pensões sociais às pessoas que infelizmente trabalharam durante toda a vida, mas que não têm um sistema de segurança social. Outra preocupação do país, avança, anil de fortes, é a questão do trabalho infantil. Neste momento não temos os dados porque o último inquérito é de 2012. O Instituto Nacional de Estatística brevemente irá lançar, portanto, os procedimentos para fazer um novo inquérito, para sabermos realmente qual é o ponto da situação do trabalho infantil em Cabo Verde. Nós temos estado engajados na questão do trabalho infantil, estivemos na presidência da Cplp, fizemos uma conferência dos ministros da Cplp, aprovamos um plano de ação a nível da Cplp. Brevemente, de 15 a 20, vai decorrer na África do Sul a 5ª Conferência Global para a Erradicação do Trabalho Infantil. Estamos envolvidos, é uma preocupação. Para uma resposta eficaz e dinâmica da instituição, diz o responsável, é necessário o reforço dos recursos humanos e financeiros. Sabemos que a IGT não tem presença física em todas as ilhas, portanto, é necessário dar uma atenção espacial às ilhas com boa vista, que tem tido um desenvolvimento económico a nível do turismo nos últimos anos. É preciso estar presente nessas ilhas, bem como reforçar as outras ilhas. Mesmo com fracos recursos e perante a realidade do país, a Inspeção-Geral do Trabalho tem dado resposta. Sublinha Anil do Fortes, mas para a melhoria das atividades, está-se a discutir o plano estratégico para a projeção do futuro.